Um cheirinho de bebê que você tem... Não é o que eu pego? Você parece mais uma ovelha do que um cachorro. Crazybull.com.br é a loja oficial do Richard. Uma loja selvagem. Nina, o lobo. Os lobos vêm aí. Nina, Nina, você tem que cuidar do rebanho. Nina, Nina. Temos somente você para cuidar dessas ovelhas. Que você é uma delícia, mas solta o apelo, hein? Ai, bem-vindos a mais um Guia de Raças aqui no nosso canal. Estamos em São Paulo com essa raça, meu, show. Cada vez que eu conheço um pouco mais sobre essa raça, eu fico mais estupefato e ansioso em conhecer mais. E hoje nós vamos conhecer realmente, porque estamos com um cara que é um profundo conhecedor dessa raça que é húngara. É o pastor húngaro. Tem um monte de coisa que eu vim estudando, eu já dei uma bicadinha aqui, já vi que não é exatamente assim. Isso é uma raça muito antiga, nós estamos falando de milhares de anos. Este cachorro, desse jeito, ele não gostou de você muito não, cara. Tá sentindo um cheirinho aí que ele não gostou não, ela não gostou não. Olha lá, ó. Hã? Tá, tá frio. Hein? Tá, vamos entrar então. Com licença. Micael. Como vai? Tudo ótimo. Obrigado por nos receber. Obrigado. Linda casa. Muito obrigado. E a Nina é de casa? A Nina é de casa. Foi o segundo Cuvas que eu comecei a criar. Cuvas. Cuvas. É um pastor húngaro. Essa é a pronúncia correta. Na verdade, no singular é Cuvas, no plural é Cuvasoc. Vamos conversar um pouquinho? Vamos. Eu vou dizer uma coisa pra você, é uma casa feita justamente pra um cachorro andar dentro. Pra não derrubar, você vê que não tem, não é que nem lá em casa, que agora eu vou ter que mudar lá em casa. Minha casa, eu agora vou permitir que os cachorros vivam em casa. Eu amo animais e amo cachorros, mas assim, eu não gosto de chegar no meu sofá e encontrar um tapete em cocô. Não, não, não importa o que isso, isso seria ótimo, mas tipo um cocô no meu tapete. Ah, perfeito. Eu fico alucinado com isso. Eu também fico. E ela não faz. Ela não faz, ela faz só fora. Ela faz o lugar dela pra fazer. Mas a porta pra ela fica aberta o tempo inteiro. Ela entra pela cozinha, sai por aqui e circula. E ela deita no sofá? Não. Ela não deita? Se ela se comportar normalmente, ela vai deitar no pé da gente daqui a um minutinho. Os machos são maiores que as fêmeas? São maiores. Eu vi que passam de 60 quilos. Passam de 60 quilos, pode ter até 70 centímetros na cerveja. Eles têm diferenças de pelagem, assim, um mais lisinho, outro mais... Na verdade, isso é uma história bastante interessante pelo seguinte. No padrão húngaro, que é o padrão da Associação Internacional de Sinopilia, o pelo do cachorro tem que ser ondulado. 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 Por quê? Porque é o pelo que é adequado à função dele. Quer dizer, ele é um cachorro que tem por função o pastoreio de animais. Se ele passa por um arbusto, se ele é atacado por algum outro animal, o padrão exige que ele tenha esse pelo ondulado. Os criadores sérios, eles fazem questão de ter, na verdade, um trinômio, né? Que é cabeça em cunha, unha preta. O cachorro tem que ter unha preta. Você vai ver aqui. Ela tem unha preta. Você vai ver que essa é uma característica até nos filhotes. Que é unha preta. E o pelo anelado. E o cachorro é branco. Olha o trabalho e o conhecimento sobre uma determinada raça. É esse tipo de atitude que a gente gosta de estimular, que são dos criadores de verdade. Esses caras que entendem toda a história daquele animal, as diferentes linhagens e tudo mais. Não é o cachorro que eu quero para a guarda na minha casa. Não, não, não. Ele é um cachorro, ao contrário, na verdade. Um cachorro de guarda não é necessariamente o cachorro de ataque. O cachorro de guarda é aquele que te alerta se tem alguma coisa estranha. Então eles são grandes latidores e grandes protetores de propriedade. Tem uma pessoa que é dedicada a cuidar deles. Eu também cuido. E a gente sai regularmente, eu, meus filhos, minha esposa. O jogging que a gente faz é passear com o cachorro. Eles são animais, bom, pelo porte, eles precisam de atividade. São animais de trabalho. São animais de trabalho. Eles precisam e gostam de trabalho, gostam de se movimentar, gostam. São animais muito fortes. Entra dentro da casa e fica desse jeito. Não, na verdade... Ou ela é um ponto fora da curva. Ela é fora da curva porque ela é uma cachorra muito dócil. Ela é uma cachorra que se comporta muito bem. Eu moro aqui, no que você viu aqui, é uma casa térrea. Então, ela circula livremente por dentro. Ela não faz as necessidades aqui. Ela está treinada a fazer fora de casa. Então, porque eu não gosto de sujeira. Ah, somos dois. Podemos dar uma olhada como é que está? Eu acho que a única coisa, me corrija, que eu conheço húngara. É gulach, é húngara, não é? É gulach. Então, porque eu sou um cara que gosta de comer. E assim, gulach eu lembro. Estranho, toda uma situação, vieram. Mas assim, olha como eles estão avaliando. Estão avaliando. Não vieram cegos para meter o dente. Esse é o Gobi que veio da Hungria agora, faz um mês. Olha o tamanho da pata. É, e olha aqui. Unha preta. Unha preta, pelo enrolado. Parece, é, tem que ser igual a ovelha. Falei, tem que ser igual a ovelha. Eu tenho que ser igual a ovelha. Tem que ser igual a ovelha. Essa aqui é a Golda. A gente consegue espiar os filhotes? Claro, claro. Vamos lá. Bom, tem que ter respeito. É um bicho de 60 quilos, né? É um bicho que encara lobo, encara urso. Eu não tenho vergonha de ter ficado arrepiado. É lógico, o cachorro vem em latim. Não é não? Tá certo, tá fazendo o trabalho dele. Esses cachorros, senhoras e senhoras, eles precisam de atividade. Eles com tristes, se não tiverem algum tipo de interação. Aqui vocês fazem algum tipo de interação com eles, porque não é um cachorro para ficar largado quietinho. Não. Ele precisa ter a sua atividade e o seu coiso, né? Então é justamente isso. Então a gente até participou de algumas competições de borda. Não sei se já tem de cuvas aqui também acontecendo. Não, não é não. Esses são os filhotes. Essa é a última ninhada. Eles estão com quantas semanas, amor? Estão com 50 dias. Ei, vamos acordar? Vocês dominhocos. É o que se faz na cidade. Dorme, brinca um pouco, come, brinca um pouco e dói. E faz xixi. É, é isso. É isso. Que pegueitagem. Oi? Pode entrar. Pode entrar. Você só vai saber quem é quem fazendo uma corzinha do lado que eu estou vendo essa corzinha, não é isso? Na verdade, a gente acaba até apelidando. É o roxinho, é o roxinho. Ah, já vi... É. Eita. E aí? Que beleza. Fazendo xixi. É isso mesmo. O xixitinho que você está fazendo. Meu, que futeco. Você parece mais uma ovelha do que um cachorro. Termos gerais. Perguntas que são aquele bate-pronto sobre a raça. Já vi. Ok. Solta pelo. Aqui mais, numa época agora, que não sei, mas é assim. Ah, eu quero uma raça que não solta pelo em casa. Esquece. Não é cuvas. Não. Posso associar a outros cachorros? Estou aqui com o cuvas, eu tenho outros cachorros, outras raças, ok. Ele... Pode. Posso. Desde que o cachorro seja ambientado com outro cachorro, desde uma idade adequada. Sim, mas não é pelo... O cuvas é um cachorro que não vai com ninguém. Não. 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 Ele é super associável, faz amizade. É, tanto é que eu tenho o meu primeiro cachorro, um Spitz, que tem 14 anos, que é o que manda. Que é o que manda, eu sei como é. Ela realmente é muito alfa e ela coordena os cachorros pequenos, os grandes lá embaixo. Eles respeitam ela muito. O veterinário gosta da raça? Gosta da raça. Eu estou dizendo que não gosta da raça no sentido assim, vou explicar. Gosta porque dá dinheiro. É um cachorro que vai muito ao veterinário? Pouco? Ele é rústico? Não, é um cachorro que vai muito pouco ao veterinário. É uma raça antiga, então... É uma raça que dá muito pouca dor de cabeça. Você tem alguns tipos de incidências, como por exemplo, uma torção de estômago, que às vezes ocorre em cachorros de grande porte, mas graças a Deus a saúde dos meus cachorros... São cachorros rústicos, apesar de parecerem fofinhos, mas eles são animais rústicos, é isso? Quando eu sei que estou comprando um cachorro, a partir de quando que é um cachorro que tem cuidado, eu sei que aqui tem pouco criador, não vai ter muito, mas quando a gente conhece... O pastor alemão é uma pergunta que é comum, porque tem muita gente que cria pastor alemão. Então, como é que... e tem pastor alemão de 500 reais, e como que você vai comprar um pastor que custou 500 reais? Já sabe que tem algo errado ali, certo? O preço pode ir do cachorro de padrão, bem criado, entre 6 e 7 mil reais. Tá, não, não é algo exagerado, sim. É isso, é entre 6 e 7 mil reais, e isso com um cachorro com 3 meses, eu entrego o cachorro já com 3 meses, com a dentição aparecendo, com duas vacinas já tomadas, com tratamento anti-verme. E a gente recebe muita visita de um monte de curioso e eu falo, esse não vai... Não vai levar. Esse não vai levar. Não, é, entendo. Quer dizer, e a gente acompanha os filhotes de maneira muito próxima depois da entrega, né? A gente dá um acompanhamento muito grande, porque eu quero ver como que eles se desenvolvem. Exatamente, para eu poder saber exatamente qual foi o resultado de um acasalamento específico, para ver como que eles mantiveram as características da raça, eventualmente ficar de olho em um cachorro que seja muito bom para eventualmente utilizar ele também para um cruzamento futuro, e incentivar as pessoas a eventualmente participarem, conhecerem mais esse mundo da sinofilia séria. Eu tenho um apartamento e eu trabalho a semana toda fora, no final de semana eu tenho tempo para fazer esporte, sair de casa, não sei o que, mas durante a semana eu trabalho para caramba fora, tenho pouco tempo para... o meu cachorro fica de boa no apartamento? Olha, na verdade é o seguinte, não é o ideal, tá? Obviamente, por exemplo, a Nina, que vocês viram no início, ela seria um cachorro, ela seria pelo temperamento dela, um cachorro que daria para ficar no apartamento, mas o ideal seja um cachorro que seja exercitado, tenha atividade física constante. Tá, ou tenha um espaço que ele possa... Tem um espaço, então o apartamento não é o lugar ideal para ter um cachorro desse tamanho. A não ser que eu seja um cara que tenha um tempo, todo dia saia, faça cocô, tudo isso Ah, posso sair de manhã, todo dia, posso sair à tarde, posso sair à noite, o cachorro precisa ser exercitado, senão ele fica estressado. Parabéns, obrigado pelo seu tempo, vou te dar esse presente só, que é da Cachorro Forte. É um suplemento, fique à vontade, um suplemento mineral de aminoácidos, etc. É um parceiro nosso que ajuda a gente a trazer esse conteúdo e sempre levar criadores de primeira linha. Adote sim, se você quiser, eu acho excelente, eu tenho cachorros adotados, mas sempre tenha na sua cabeça que você tenha o direito de adquirir um cachorro que tenha uma linhagem. Aqui temos um exemplo disso, assim, muito claro. Como é que podemos destruir um trabalho de dois mil anos em cima de uma determinada raça? Não, se você não quer comprar um cachorro, não cumpre, mas não destrua uma história que é a nossa história do homem, ok? Dá aquele seu like maravilhoso, se você não é inscrito, verifica a inscrição, beleza? E a gente fica à disposição de qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer mais sobre a raça. Tem um link que te leva até o nosso amigo Michael. Michael, foi um prazer então, muito obrigado. A gente então agora se despede de vocês, ok? Verifica a inscrição, foi um prazer, tô indo, valeu! Você é um criador, você é uma ONG, você é um cara que tem muitos cachorros como eu, o que você faz com a merda dos seus cachorros? Tô falando daquilo que eles produzem depois de comer, óbvio! Aqui a gente tem um biodigestor que transforma a merda em dois subprodutos totalmente sustentáveis. Gás, que vai aqui pra cozinha dos meus funcionários e churume, que vai não só adubar a minha horta, minhas frutíferas, mas quando eu tenho e produzo muito, eu adoro ajudar a natureza. Tô do lado uma área de preservação e pra cá vai o churume. Por isso tá tão bonita assim. Pense nisso, custa, o investimento é baixíssimo. Vem de Israel, esse da Home Biogás aqui, vem de Israel, os caras montam aqui, vai custar entre, sei lá, mil e mil duzentos dólares um equipamento desse. É muito pouco. Pense nisso. Tchau. Tchau.